A noite a vida é tão estreita, nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor é sempre igual Existe alguém em nós, em muitos entre nós desse alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim E grita para quem quiser ouvir, quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de eta, eta, eta